Bom dia meus seguidores, bom dia a todos aqui do meu canal que tem me apoiado. Hoje nós vamos colocar o álcool aqui no nosso sabão, tá? Esse sabão aqui é onde eu utilizei 100ml do óleo da Natura. Vou deixar debaixo da descrição do vídeo a receita, quem quiser fazer a receita. A receita desse sabão vai estar debaixo da descrição do vídeo, tá bom? Quem não for inscrito, que quiser apoiar o canal, se inscreva no meu canal pra você estar apoiando. Deixa seu joinha pra estar ajudando o canal. E eu peço humildemente pra vocês, você que for clicar no meu vídeo, que passar o anúncio, esteja assistindo pelo menos um minuto o anúncio pra você estar apoiando o canal da Marcia Barbosa, tá bom? Assim vocês não vão pagar nada, mas vocês vão estar apoiando o meu canal. Olha como é que ele tá, gente, não tem... tá dessa forma aqui, ó, o nosso sabão. Eu vou entrar aqui, gente, com 300ml, tá? De álcool no momento. E já vou usar um mixer também pra poder pulsar bem, tá? Aqui nós temos quase oito litro de sabão, tá? Que nós fizemos. E ele tá dessa forma aqui, ó, tá? Olha só, por isso que eu falo pra vocês que a gente tem que aplicar a técnica DOC. Se você quiser conhecer como é que ele ficou no dia que eu fiz lindo, clica aí debaixo da descrição que você vai ver. E depois que ele descansa, ficou essa forma aqui, ó. Então, aqui eu já coloquei meus 300ml de álcool. Vou entrar com 300ml por enquanto, né? A gente vai dar uma bela mexida aqui, tá? Normalmente, gente, eu uso de 80 a 100ml pra cada litro de sabão, tá? Mas eu sempre coloco aos poucos, porque às vezes eu uso menos, tá? Então, eu coloco uma quantidade, mexo bem, pulso com o mixer, tá? Pra mim ver como é que ele vai ficar. E depois, se precisar, eu coloco mais. Se não precisar, eu não coloco, tá? Até deixei aqui mais 100ml separado do álcool. Nesse caso eu precisar, já tem a medida certa. Olha, você já vê que ele já afinou bastante, né? Antes de eu puxar com o mixer, tá? Ele já afina bastante. Esse é o processo, gente. Por isso que meu sabão fica bonito. Por isso que meu sabão fica... Quando eu coloco corante, ele fica aquele transparente maravilhoso. Ele não fica cosmento, ele não fica com barba, porque eu faço esse processo aqui, tá? Onde eu tenho ensinado pra vocês. E o bom, gente, é que você pode estar fazendo qualquer sabão que você já tem feito aí. Sempre feito de óleo usado, né? Como eu tenho falado aqui no canal, não pode ser aquela gordura saturada, não pode ser de banha, tá bom? Mas se você tem um sabão aí há muito tempo, foi feito com óleo usado, colocou sabão em pó, pode estar aplicando esse processo aqui. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza. E o bom de tudo isso aqui, gente, quando você faz esse processo, o que você faz? Você tem que aguardar ele cinco dias. Põe um paninho em cima, aguarda ele, ele vai gerar um resíduo no fundo, vai gerar uma camada, assim, tipo de... Tipo uma clara na parte de cima que você tem que retirar, tá? Mas dá pra retirar legal, tá bom? Com cuidado, e é onde vai ficar aquele sabão. Aí vai ficar um líquido, gente. Pode ser que ele vai ficar líquido, não vai estar tão grosso, mas aí você entra com aquela dica lá. É detergente? Entra com o laurel em pó. É sabão? Entra com a barrilha, tá? A barrilha que vai engrossar. Ó, agora eu vou puxar ele aqui, e já vou voltar pra mostrar pra vocês. Gente, eu puxei ele aqui, ó. Eu percebi que ele ainda continua grosso, tá? Então, eu vou estar usando mais o 100ml que eu separei pra vocês aqui, tá? Então, nós estamos utilizando aqui 400ml do nosso álcool, tá bom, gente? É que nem eu falo pra vocês. A gente coloca assim, puxa, se você ver que ele tá grosso ainda, coloca mais um pouco, tá? Agora eu vou voltar novamente, puxar ele. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal, ele já deu aquela melhorada, né? Lembrando, pra mim não esquecer de dizer pra vocês, que como eu usei 100ml do óleo da Natura, então eu não sei como que é feito o óleo da Natura, tá? Eu não sei se é com banho também. Então, por isso que eu já vou fazer esse processo, porque se ele fica bom, então é bom misturar, né? Porque normalmente eu acho que eles usam outro tipo, né? De gordura pra fazer o óleo da Natura, né? Então, por isso que eu já acabei misturando o 100ml da Natura com 200ml de óleo. Eu espero que dê certo, né, gente? O processo dele, tá? Ele não afinou tanto, ó. Pode ver que ele tá até grossinho. Então, eu vou entrar mais com 100ml. Mas eu acho que isso aí é por causa do óleo da Natura, tá, gente? Porque normalmente quando você coloca assim o álcool, você já percebe que ele já dá aquela ótima afinada nele, né? Então, eu não sei como é que vai ficar, mas vamos aprender aqui com esse vídeo, né? E eu também tô ansiosa pra me saber depois que eu limpar o meu sabão se ele vai continuar com o cheiro da Natura. Agora tá com o cheiro do álcool, né? Já usei praticamente 500ml de álcool, né, gente? E é claro que o cheiro do álcool vai evaporar, né? Mas eu quero ver se ele vai continuar aquele cheirinho, né? Nem que for um cheirinho fraquinho do óleo da Natura. Agora, pra mim tá bom, tá, gente? Precisou usar 500ml, mas você vê que a gente vai colocando aos poucos, tá? Ó, já deu uma ótima afinada. Agora, qual o segundo passo? Eu deixarei descansar por 5 dias, tá bom? Eu vou pôr um balde ali, porque fica melhor pra cobrir com o pano. E depois eu vou voltar 5 dias sem... Vou deixar ele quietinho lá. 5 dias eu vou voltar pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, se você quiser saber como foi feita essa receita, clica debaixo na descrição do vídeo. Depois você acompanha esse vídeo aqui, né, pra você fazer a técnica do álcool. Depois nós vamos fazer um outro vídeo pra gente ver como é que ficou o resíduo dele, tá bom? Nós tirando o resíduo, como é que ele ficou depois de 5 dias. Tá? E assim já fica mais fácil pra você aprender, né? Então, muito obrigada e até daqui 5 dias a gente volta a mostrar pra você como é que ficou o nosso sabão. Não esqueça, deixa seu joinha pra estar apoiando o nosso canal aqui, tá bom? Que Deus abençoe a toda uma ótima terça-feira pra vocês.